E aí galera, salve salve, Domingão em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo Tamo aqui com o Rafael, que veio fazer um salto, o primeiro salto dele em queda livre Na queda livre E aí Rafael, diga lá Beleza, vamos nessa Tranquilo? Vamos nessa? Fechado Fechado mesmo? Cadê o pessoal? Tá aqui o amigo Os amigos juntos Os amigos juntos também A história você já sabe como é que é Vamos fazer um salto a 12 mil pés 45 segundos em queda livre A 200 km por hora E aí, vamos topar mesmo? Vamos fazer um treininho aqui pra gente ver como é que é Vou pegar a câmera e já vou deixar a gente filmar Dá uma deitadinha aí Deixa eu ajeitar pra você Beleza, pode deitar Aí Rafa, a mão vai aonde, amigão? Aqui A cabeça Aqui Quando sair do avião Beleza, só um pouco mais rápido, tá? Volta a perna Saiu do avião? Beleza, perfeito Quando bater na mão Um abraço Aí, amigão, vamos lá Bora Vai livre Aí, amigão, vamos lá Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo por uma eternidade Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou Você me colocou Você me colocou Nossa! Que legal! Que legal! Beleza! Vamos falar já! Ae, galera! Que fule de paraquedas! Puta que pariu! É isso aí! Parabéns! Queda livre! Trazendo emoção para a galera! Bom demais, galera! Vamos que vamos! Parabéns de novo, amigão! Volte sempre! É nóis! É nóis! Tchau! 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 Tchau!